O jeito que a coisa vai é só apelando pra Deus Pai nosso que está no céu, tô falando com o Senhor Rezar não adianta mais, eu imploro por favor Abra a janela do céu, dá uma olhada aqui pra baixo Brasília vai ser chamada, capital do cambalacho Ô ex-presidente Lula, loguinho vai pra gaiola Eu, ô presidente Temer, não bate bem da cachola Meu Deus, o Brasil precisa da sua interferência Antes que o diabo apareça e assuma a presidência Meia dúzia é honesto e o resto é ladrão Falcando com decoro, mas o juiz Sérgio Moro Não vai trouxar o garrão Finalmente apareceu um cunhudo chamado Sérgio Moro Esse é macho de verdade Meu Deus do céu, o Brasil faz um apelo urgente A assessoria do diabo é a mesma do presidente Que teve a cara de pau Com aquela vozinha fina Pra cobrir o próprio rombo Aumentou a gasolina Meu Deus do céu, venha logo Que aqui a coisa tá preta A tropa lá de Brasília O comando é do capeta Senadores, deputados Estão igual, mosca tonta Legislando em causa própria E o povo pagando a conta Meia dúzia é honesto e o resto é ladrão Falando com decoro, mas o juiz Sérgio Moro Não vai trouxar o garrão Parabéns, juiz Sérgio Moro Já provou que não é frouxo Pois a missão que lhe coube É pra quem tem vago roxo Égua!